Oi Nen, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, o meu nome é Carol. Meu Washington. Sejam todos muito bem-vindos, dá bastante like, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal. Não deixe de me seguir no meu Instagram que é carolmenezes.oficial. Washington Mendes. Vão lá, nos sigam e acompanhem a gente em tempo real. Então é isso, acompanha o vídeo e solta a vinheta. E vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal, então tem aquele ditado. Dias de luta, dias de glória. Dias de glória e agora dias de obra. Sim, vamos dar início, estamos dando início nesse vídeo agora do nosso muro de contenção. Aquele tão sonhado muro na qual eu preciso urgentemente fazer. Vocês viram aí no último vídeo, né? Que eu mostrei pra vocês que toda essa areia desceu, né? Porque como não tem proteção, acaba descendo toda a terra. Então, por muita, muita necessidade, demos início ao muro de contenção. Será um processo um pouquinho demorado, mas vamos concluir em breve. Então, nesse minuto, o Washington já começou a estar tirando todo o aterro que entrou novamente pras sapatas que já estavam feitas. Vou mostrar pra vocês tudo, como nós vamos fazer, o que vamos usar, tudo, tá? Então, gente, como não tem muito o que eu ficar fazendo durante esse processo, né? Que só ele pode estar fazendo, a única coisa que eu vou poder fazer é estar tirando e retirando toda esse aterro aqui de perto. Mas eu vou dar uma limpada aqui, gente, porque tá com bastante folha. Eu falei no último vídeo também que eu estava um pouco desmotivada, então eu não estava vindo limpar aqui a frente da casa, estava deixando pra lá, mas não quero que isso aconteça. Então, agora, nesse momento, eu vou estar limpando aqui. Então, gente, nesse momento, eu vou estar indo em casa, pegar o ansinho pra poder eu puxar as folhas aqui, enquanto o Austin está aqui tirando o... cavando o buraco, tá bom? Mas já peço pra vocês darem like, por favor, que eu garanto pra vocês que o vídeo vai ser muito bom mudar a história dessa casa, tá bom? Então, gente, eu vou lá em casa, eu vou deixar o celular posicionado aqui e partir. Daqui a pouquinho eu tô aqui de volta, hein? Mas antes, gente, eu vou mostrar pra vocês como vai ser feito, tá? Antônio mandou o Austin cavar bem fundo, né? Que dê uma lata de tinta em pé, que vai ser o que a gente vai utilizar pra gente fortalecer essa coluna aí, né? Pra gente... não vai ser o Austin pra gente colocar? Isso aí. Tá cansado, ó. Mas, enfim, vamos fazer três sapatas aqui, três buracos de sapata, que vai ser uma aqui no começo, na direção aqui, olha, dessa entrada. Aí vamos fazer outra ali, um pouquinho depois dessa pedra, deixa eu mostrar pra vocês. Vai ser outra aqui, ó. Aqui. E a outra vai ser bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Vai ser bem aqui nesse canto também, tá? Então serão três ao total. A Austin disse, gente, que vai usar essa areia aqui mesmo, olha. Ele já vai usar essa daqui, por isso que ele já tá deixando por aqui. E o que a gente não for usar, de areia, né? Aí depois eu vou colocando pra ali, pra jogar lá pro terreno da minha mãe depois. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, então já dei uma varrida lá, juntei aqui todos os lixos aqui, as folhas, né? Lixo quase não tem não, né? Mas era mais folha, que tava tudo meio sujo, completamente sujo, né? Então, o Austin já acabou essa daqui, ó. Já ficou uma profundidade boa, que cabe uma lata de tinta daquelas de... É, sem colher. É, sem colher. Quanto litros aquela, Austin? 20. 20 litros, né? Aquelas latas de tinta. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que é. Então, a gente vai colocar aqui o ferro em pé e vai encher de concreto. Não sei se vai ser nesse vídeo, tá, gente? Mas vocês vão acompanhando aí, que vai sair o quanto antes isso daí que a gente tá com a corda toda. O Austin já começou aqui a fazer o outro buraco, né? Porque, gente, o buraco... Quem é antigo aqui no canal sabe, gente, que a gente já tinha feito esses buracos, essas sapatas. Só que devido às chuvas e, ah, voltaram tudo novamente, né? Fechou todos os buracos. Então, agora está mais fácil de cavar o buraco, né? Porque quando foi a primeira vez, deu muito trabalho, gente. Parecia uma rocha, tava muito duro. Então, agora tá mais fácil pra poder fazer as sapatas, né? Então, por isso que a gente vai... Agora tá macio. Agora tá macio, gente. Então, o Austin vai usar todas as... Até fugiu da mente. Mas todas essas terras, as areolas que estão aqui, o Austin vai estar utilizando também já pra ajudar no próximo passo, tá bom? Então, a gente vai... O Austin vai continuar aqui e agora eu vou limpar ali a parte de trás também, que tá bem suja. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu acho que é da calçada Mas, gente, olha Quem entende de obra vai saber Esse aqui vai substituir uma coisa que nós iríamos Comprar, que funciona com a mesma função Então nós vamos colocar esse aqui pra poder Economizar um dinheiro E é isso aí, então será feito dessa forma Nas três sapatas abertas Hoje, tá? Então as outras estão Aqui, vamos fazer o mesmo procedimento E é isso aí Depois dos fundos Já retirados O Austin já colocou aqui nesse outro Nessa outra sapata Aberta aqui, aí ficou um aqui, ó Olha lá, sem o fundo Agora vai encher de massa Aqui nesse outro Também já foi colocado Tirando a terra aqui um pouco de perto Pra não correr o risco dela Entrar novamente Então ficou dessa forma aí, você não acha que tem que tirar mais um pouquinho? Não, você acha que tá bom assim? Vou ver É, gente, acho que nesse daqui, ó E nesse outro aqui, ó Vai ter que tirar um pouquinho Não muito, né? Mas vai ter que aterrar mais um pouquinho Aquele lá ficou num tamanho Ótimo, né? No nível ótimo Gente, o Austin, então, abaixou mais um pouquinho Tirou e as latas ficaram dessa forma E agora sim ficou bem mais dentro do buraco, né? Ele já tirou um pouco aqui, raspou, né? Pra poder juntar essa areia, essa areola Não ser aqui no cantinho E aqui ficou dessa forma e lá também Mas vamos finalizando mais um vídeo aqui no canal Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo que nós demos início aqui Que é uma parte importantíssima pra gente estar conseguindo parar com essa água dentro da casa Estamos agora na parte 1 Espero que vocês acompanhem também a parte 2 Quantas for necessárias pra poder a gente conseguir concluir aqui o muro de contenção Agora vai Acordamos com a corda toda, né, Austin? Então é isso, gente Fiquem todos com Deus Até os próximos vídeos Não esqueça de dar o seu like antes de você sair do vídeo E ativar o sininho também pra vocês receberem uma notificação no celular de vocês Assim que sair um vídeo novo aqui no canal Que terá muitos Estou gravando dois vídeos por dia essa semana Tá bom, gente? Então é isso Um beijo grande Fiquem todos com Deus e até... Próximos vídeos Tchau Tchau